Agora nós vamos ao vivo com a repórter Lalesca Setúbal, porque bancários adiaram a abertura de agências bancárias em protesto contra a demissão de funcionários. Que história é essa, Lalesca? A gente está ouvindo o zum zum, mas a gente não tinha certeza de fato do que seria verídico ou não. E aí a gente sabe que por mais que divulguem o achismo, a gente precisa da boa informação. E a boa informação está aqui, com a Lalesca que vai na fonte e traz para você que está nos acompanhando não só aqui no programa, como também através do YouTube. A veracidade da história. E é por isso que nós vamos com a nossa linda repórter, que é a nossa querida Lalesca. Muito bom dia, meu amor. Bom dia, Vanusa. Bom dia a você que nos assiste. É isso mesmo. O que a Vanusa falou antes de me chamar, que funcionários podem ser demitidos do Banco do Brasil, essa história é verdade. Olha, foi anunciado pelo Banco do Brasil de que 5 mil funcionários poderiam ser demitidos e mais de 300 unidades podem ser fechadas. Entre essas unidades estão 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento. E por causa dessa situação do Banco do Brasil, que, Vanusa, é antiga, a gente está aqui na frente da agência do Banco do Brasil, da Rua Álvaro Mendes, aqui no centro de Terezina. E olha só, já tem algumas pessoas esperando a abertura do banco. Mas o que não foi avisado para muitas dessas pessoas é que, diante dessa situação dos bancários, os funcionários do Banco do Brasil, do Piauí, vão retardar as aberturas das agências. Ou seja, as agências só vão ser abertas meio dia. Tudo indica que as agências vão ser abertas só meio dia, em protesto. Informações, Vanusa, que eu recebi aqui no centro, é que o protesto dos bancários daqui da agência do Banco do Brasil está sendo realizado na Avenida Frey Serafim. E uma agência que tem lá na Avenida Frey Serafim. Mas nós viemos aqui no centro para conferir como é que está a movimentação aqui na frente da agência. Olha, você está vendo aí uma fila bem grande aí de pessoas esperando abrir a agência, esperando para resolver alguma pendência na agência, ter algum atendimento. E, Vanusa, é muito complicada essa situação dos bancos, porque, como eu disse no começo, é uma situação bem antiga. Desde o ano passado, a gente vem anunciando aqui na TV O Dia, no portal, no jornal, que as agências estão demitindo funcionários, estão fechando agências, estão fechando postos de atendimento. Isso por causa do novo atendimento do Banco do Brasil e de outras agências, ou seja, pelo celular. Os aplicativos, eles são muito usuais, mas tudo que se resolve no aplicativo também pode ser resolvido na agência. E isso gera custos, gera custos de todo patamar, não é? Gera custos de salário, gera custos de energia, de fazer a agência funcionar. É por isso que os bancos estão adotando esse meio de funcionamento e estão adotando essas demissões de alguns funcionários. E os funcionários que estão aqui empregados não aceitam isso de forma alguma, é claro. Estão protestando e estão no seu direito, não é verdade? Eu volto com você, Vanusa. É verdade, viu, Lalesca? Eu concordo com o que você está falando. Veja aí, veja a quantidade de pessoas que não têm uma satisfação do acontecido. Obrigada, viu, Lalesca? Muito obrigada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é importante a gente falar e a gente tem que ressaltar aqui. Eu sou extremamente a favor de toda essa era digital, de toda essa tecnologia, mas ela não é feita pelo computador. Tem que ter pessoas lá. Tem que ter pessoas para atender, tem que ter pessoas para falar. E olha, tem situações que não tem robô no mundo que resolva. Não existe situação que o diálogo, que a conversa... Às vezes você está num banco conversando, você não consegue resolver o caso. O caso muitas vezes não é resolvido naquele momento, naquela situação. Já está altamente problemático. Agora você imagina, a partir do momento que você só puder resolver tudo daqui, diretamente daqui. Tem situações que você não consegue resolver aqui.